Oi cara de pai Vocês sabem que vocês são as coisas mais lindas da minha vida, né? Por isso eu fui nos comentários dos últimos vídeos e vi quais foram os maiores pedidos de vocês E quais foram os maiores problemas que vocês tiveram E vocês pediram várias coisas pra cuidar de acne e várias coisas pra cuidar de cabelo Por isso hoje o vídeo está muito especial São algumas receitas que você vai fazer em casa usando coisas que você tem São todas com poucos ingredientes A maioria, né? A maioria Então vamos generalizar E eu pesquisei muito pra entregar pra vocês coisas que realmente funcionam Se vocês fizerem algumas das receitas que eu tô mostrando no vídeo de hoje E testarem na casa de vocês Comentem aqui embaixo Me digam o que vocês acharam e a diferença que isso fez na vida de vocês E é claro que sempre tem a hashtag Aprendi com a Kim lá no Instagram Então se você fizer, coloca a hashtag Aprendi com a Kim que eu sempre vou de hoje É o jeito mais fácil E antes de continuar, já dá o seu joinha Jainha Sabe o que vai acontecer se esse vídeo aqui chegar em 100 mil curtidas? Eu vou fazer outro vídeo desse Então vamos nessa A primeira receitinha foi a que eu mais usei nessas últimas semanas Porque, meu Deus do céu, como me deu espinha Minha Nossa Senhora, socorro E pra isso você vai precisar de dois ingredientes Somente dois ingredientes Maçã raspadinha, igual você faz papinha de neném, sabe? Você pega a colherzinha lá e fica Raspando todinho Até virar esse cremezinho assim, ó Sem pedacinhos de maçã, sabe? Eu raspo mais ou menos meia maçã E coloco também uma colher de hipogloss Eu tô usando ali uma pomada de bumbum de neném Que não é hipogloss, pode ser também Mas o ideal é usar hipogloss mesmo, tá? É que mais funciona Ou bepantol Misture tudinho até virar um creme branco Bem homogêneo Quer dizer, mais ou menos Que ainda vai ter os pedacinhos da maçã E aplique sobre o rosto Limpinho, tá? Primeiro você lava bem o rosto Depois você aplica A maçã tem um milhão de benefícios pra sua pele Se eu for falar todos aqui Eu vou escrever uma bíblia Ela é iluminadora Ela acalma sua pele Ela tem colágeno Tem elastina Ela super hidrata Além de passar no rosto Também coma pelo menos uma maçã por dia E pra você aí que tá falando Meu Deus! Mas eu passar hipogloss na cara Vai ficar tudo oleoso Calma, calma, calma Que não é nada disso O hipogloss tem vitamina A Mas que a sua pele fique firme Ameniza rugas Então potencializa o efeito da maçã Então depois que você misturou esses dois itens Você vai aplicar no rosto E vai deixar por 25 minutinhos Depois você vai lavar com um sabonete neutro E enxergar com água bem geladinha Você pode passar essa máscara duas vezes por semana E eu te garanto que em uma semana Você já vai ver resultados muito bons Então use sempre É maravilhoso A próxima receita você vai usar basicamente um ingrediente só Que é a cebola Corte uma cebola dessas grandinhas Não precisa ser gigante Mas também não pode ser da pequenininha E você vai tirar toda a casca dela e tal E vai cortar ali em rodelinhas Eu cortei ela no meio pra fazer umas rodelinhas grossas Porque depois na hora de coar fica bem mais fácil Coloque numa panela com água Pra uma maçã desse tamanho Eu usei mais ou menos um copo de água Em uma panelinha bem pequenininha E fervi, 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 fervi Até que o caldo começou a dar uma engrossada Entendeu? Esse é o ponto Aí é só você colocar num potinho de spray E armazenar na geladeira Antes de tomar banho Você pega o seu potinho de spray E espirra tudo isso na raiz do seu cabelo A cebola estimula a circulação sanguínea E acelera o crescimento do cabelo Faz com que apareçam menos fios brancos E também é excelente pra evitar a queda dos cabelos Então olha, tipo, tudo em um Depois que você borrifar no seu cabelo Você massageia bem o seu couro cabeludo Deixa de pôr os dois minutinhos É só você lavar normalmente Passar o seu shampoo Passar o seu condicionador E enxaguar E o seu cabelo vai ficar muito hidratado Muito maravilhoso E não, gente Ele não vai ficar cheirando cebola E isso eu garanto pra vocês Porque eu odeio o cheiro de cebola Meu Deus, eu vou morrer Mas eu consigo fazer isso daí bem de boa Porque depois que lava O seu cabelo fica com cheiro de shampoo Com cheiro de creme Tranquilo, beleza? A próxima receita é um sabonete super power Pra espinha Como eu disse, eu estava com muitas espinhas Então eu estava à procura de um milagre E eu usei tudo que eu tinha em mãos Primeiro você vai fazer um chá de calêndula É muito fácil de encontrar Sério, naquelas lojas que vendem grãos a granel também Você consegue comprar lá E é muito barato, gente Eu comprei a quantidade mínima que a loja aceitava Que era 30 gramas E deu 3 reais E eu usei, sei lá, 2 gramas Eu coloquei ali mais ou menos meia xícara de água E botei pra fervir Eu fiz um chá bem forte Pra ele ficar bem concentrado E enquanto meu chá fervia Eu ralei um sabonete Eu peguei um sabonete desses níveis hidratantes Você pode usar o sabonete que você tiver em casa Se for um sabonete anti acne Já ajuda Eu ralei assim, ó Meio sabonete Mas tudo depende da quantidade de sabonete que você quer fazer Ele ficou desse jeitinho aí Coloquei em uma panela em banho-maria E botei pra ferver o meu sabonete E pra ele dissolver Pra ele derreter melhor Como não é um sabonete de glicerina Eu fui acrescentando o chá de calêndula Aos pouquinhos, assim, ó Colocava 3 colheres Aí mexia, mexia, mexia Aí colocava mais 2 colheres Mexia, mexia, mexia Até ele ficar bem cremoso Até ficar algo mais fácil De você colocar os outros ingredientes Pra essa quantidade Eu coloquei também Uma colherzinha de chá de mel Uma colherzinha de chá de própolis Esses que vocês compram pra gripe Na farmácia, no mercado E também coloquei Meia colherzinha de chá De azeite de oliva Misturei tudo, 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 tudo Até ele virar esse creminho Bem homogêneo Coloquei nessa forminha de borracha Mas se você não tiver Dessas forminhas de borracha Você coloca em qualquer outra Mas tem que untar com óleo de oliva Pra você conseguir desenformar depois E botei no geladeiro Pra ele endurecer Acho que deu uma meia hora Ele já tava duro E pronto, gente É só você tirar Desenformar Colocar no seu banheiro E lavar o seu rosto Pelo menos uma vez por dia Todo dia Com essa misturinha Gente, é maravilhoso Além de ser feito com produtos naturais Tirando o sabonete, lógico, né? Mas faz muito efeito, gente É muito legal Sério Tentem na casa de vocês Esse sabonete Ele tem vários benefícios também Pra quem tem pele seca Pra quem tem pele oleosa Dermatite Pele rachada Vermelhidão Queimaduras do sol Pra tudo isso ele funciona Além de regenerar a pele Ele também cura feridas Então ele, aquelas espinhazinhas Que tão bem vermelhas Tão bem machucadas Ele vai reagir com elas também Estimula a formação de colágeno De proteínas É eficaz pra combater bactérias Pra combater fungos Ai, meu Deus É muita coisa E também age nas verrugas É isso aí, gente Se você tem uma verruginha Ele vai começar A reduzir o crescimento Dessas verruguinhas Olha só que beleza Então eu acho que podemos chamar esse De sabonete milagroso daqui Yes A próxima dica É um tônico bem refrescante Bem hidratante Pra você passar Antes de fazer a sua maquiagem Ou na hora que você acorda Pra dar aquela Revigorada na sua pele Pra isso você vai cortar Alguns pedacinhos de pepino japonês Que é esse pepino mais fino Se você não tiver pepino japonês Pode ser outro também Mas pepino japonês é melhor Entendeu? Vai cortar também Algumas folhinhas Eu tô usando quatro folhinhas De hortelã Mas nem preciso tudo isso Porque meu potinho No final foi menor do que eu esperava E eu acabei não usando Todos os ingredientes Coloquei ali as folhinhas Coloquei dentro do potinho mesmo As folhinhas de hortelã E depois eu coloquei também As rodelinhas de pepino E também Como aqui Aproveitando a viagem Que a gente já tinha Coloquei também Algumas colherzinhas De chá de calêndula Que sobrou Da receita do sabonete Preenchi o resto do potinho Com água Fechei o meu spray E está pronto O meu tônico Na verdade Você vai armazenar ele Sempre na geladeira Então você deixa ele Bem geladinho lá Pra ele durar bastante Pra não estragar rápido Como você tá usando Produtos naturais E aí você tira da geladeira E aplica no rosto Então é importante Que o líquido esteja bem geladinho Pra funcionar bem Fechar bem os poros E frisca bem E ser maravilhoso Depois que você usar Você guarda de volta na geladeira Entendido? Entendido Essa é uma receita bem clássica E se você quer alisar o teu cabelo É a mais prática que existe De todas as receitas De alisamento natural Que eu já tentei em casa Essa é a que mais funciona É lógico que como não é nada Cheio de química Pra alisar o cabelo Formal, etc O seu cabelo não vai ficar liso na hora Mas é um tratamento progressivo Quanto mais você fizer Menos volume terá o seu cabelo Mas já na primeira aplicação Você já vai sentir ele mais soltinho Ele muito mais hidratado Mais nutrido E também com muito menos volume O mais legal é que Você pode fazer Mesmo sendo criança Você pode fazer Se for gestante Você pode fazer Ele não tem contraindicações Para as pessoas Não ser que você tenha alergia A algum desses ingredientes Você pode fazer Essa receita Até uma vez por semana Não mais que isso E quanto mais você fizer Menos volume vai ter o seu cabelo Pra aplicar Eu sempre começo aplicando Na raiz Que geralmente é a parte minha Que é mais crespa E depois eu vou aplicando Em mechas nas pontas Até chegar lá no finalzinho Aplico em todo o cabelo E você vai deixar agir Por uns 10 a 15 minutos Não precisa ser mais que isso Gente Enche a água O cheiro não vai ficar Ele vai sair na lavagem Passa o seu condicionador normal Seu shampoo E pronto Veja vocês visitados E me contem aqui nos comentários Um beijo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON